Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Vou falar hoje sobre o curso Amazon Ninja. Tem muita gente aqui me perguntando, eu já indiquei esse curso para outras pessoas e as pessoas estão me agradecendo porque nesse momento aí, depois da pandemia, tem muita gente que está precisando arranjar um trabalho e trabalhar de casa, está difícil conseguir emprego nesse momento. O que é mais legal? O Amazon Ninja é um curso, um treinamento, que você pode criar um negócio digital em casa, seja você morando no Brasil, seja você morando nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, você vai criar um negócio digital na sua casa, vendendo produtos para a Amazon. Ah, mas como assim a Amazon? Aquela loja que é a loja, o maior comércio eletrônico do mundo, é um dos maiores comércios eletrônicos do mundo, que o dono é o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo. Outro dia eu estava escutando até uma reportagem que estava dizendo que se ele ganhasse 50 mil reais, por hora, desde que Jesus nasceu, não chegava ao valor, a fortuna do Jeff Bezos. Então, assim, daí você já consegue tirar o quão lucrativo esse tipo de negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai montar um negócio digital em casa sem estoque e você vai vender os produtos, comercializar produtos que estão na Amazon. Mas existe uma estratégia para isso, porque muita gente começa tentando fazer dropshipping ou FBA pela Amazon e não consegue, porque existe uma estratégia. Pessoas já percorreram o caminho antes, então o Márcio e o Wagner criaram um método para poder ensinar pessoas a começarem a trabalhar de casa. Então, assim, são mais de 170 aulas, eu até anotei aqui, são 120 de horas a aula, é quase uma enciclopédia da Amazon, né, que vai te ensinar como é que você faz para fazer dropshipping e fazer as vendas e comercializar os produtos. Além disso, eu vou deixar aqui embaixo o link para você dar uma olhada depois lá na descrição que o Wagner faz por dentro do curso, né, que fica mais fácil de mostrar. E vai mostrar resultados de pessoas também que tiveram sucesso, vai mostrar que outras pessoas fizeram o método, já estão vendendo, já estão tendo resultado, colhendo, assim, resultados positivos e já estão conseguindo sustentar a sua casa, a sua família. E não é sustentar um pouquinho não, é assim, é tendo resultados que você ganha às vezes em um dia, o que muitas vezes você demorava aí um mês inteiro para ganhar com um salário, entendeu? E, mas como assim? Tendo um negócio digital, usando a Amazon como plataforma, né, eles ensinam também outras plataformas, eles ensinam também a eBay, que também é uma plataforma, só que tem várias manhãzinhas que você precisa ter para você poder ter um negócio, porque senão dá problema com a receita, dá problema, entendeu, se você não fizer da forma certa. Então, como eles já fizeram, já faz isso há muito tempo, e tem um grupo lá dentro do Facebook para as pessoas, tem um grupo no Telegram, para um ajudar o outro, um dar suporte para o outro. Eles fizeram também uma lista com 14 mil produtos, que você pode já começar a vender, que são produtos que vendem muito bem e não dão problema. Eles fizeram também uma lista de produtos que dão problema vender, que a pessoa bota para comercializar e dá problema mesmo, sério. Você vai ganhar em dólar, tá? Ah, isso é uma coisa muito importante, cara, pega a caneta e anota ali, isso é muito importante. Aqui no Brasil tem uma supercrise, no mundo também, de uma forma geral, mas o mercado americano é um mercado que é muito mais poderoso, tem muito maior volume de transação lá, por quê? Porque é um povo mais rico, tá? O Brasil está passando por essa crise, é um povo que é mais sofrido, e os Estados Unidos não, eles são consumistas. Então, se você vende do Brasil nos Estados Unidos, você tem aí um mercado que vai consumir muito mais do que o mercado interno aqui no Brasil, tá? E a Amazon está nos Estados Unidos, a parte de logística deles lá é fantástica, entrega muito rápida. Então, eles vão ensinar várias técnicas, tem todas as formas de você trabalhar, mas você ganhar em dólar realmente é muito interessante, tá? Então, assim, você vai ter mais tempo para ficar em casa com sua família, você vai ter mais dinheiro porque você vai estar movimentando, assim, produtos que eles passam aqui, que são os produtos que vendem mais, tá? Está tudo explicadinho, eu vou botar uma parte do vídeo aqui, mostrando aqui por dentro o treinamento, né? São 15 módulos, sendo que tem vários bônus, tem bônus assim que eles vão explicar para você passo a passo, onde é que você tem que entrar, o que você tem que cadastrar, quais documentos você tem que botar, tá? É tudo muito bem explicadinho. Então, pessoal, eu estou mostrando aqui por dentro como é que funciona o Amazon Ninja, tá? É um curso online, então são 170 aulas, tá? São divididos em mais de 15 módulos, tá? Você tem módulos e tem bônus também, toda a parte de bônus aí para que eles ensinam não só a parte da Amazon, mas também ensinam a parte do eBay, como é que você pode, a partir de ter o seu negócio, já ter os produtos, já ter sua loja online, como é que você consegue trabalhar no eBay também, ou seja, você pode trabalhar com os mesmos produtos em outras plataformas e trabalhar tanto com o FBA também, com o Dropshipping, ou seja, criar um negócio realmente estruturado, tá? Já aproveitando todo o conhecimento que eles têm e está tudo pronto, tá? Eles deixam aqui mensagens que você pode mandar para o seu cliente, mensagens que você vai... Já... Mensagens prontas, tá? PDFs com mensagens para diversas situações que você pode copiar e colar e já mandar para os seus clientes. Você tem aí, ó, a aula de mentoria, tem mais de... São mais de 80 aulas com mentoria. A primeira mentoria foi em maio de 2019 e as mais recentes estão aqui mais para baixo, né? Tem as últimas... Uma aula por semana, praticamente, tá? Onde você pode tirar dúvidas direto com o Márcio, direto com o Wagner. E essas lives são lives, assim, que você já tem muito conteúdo, que tem muito aprendizado ali, que você já pode aprender com respostas anteriores, tá? Então, assim, essa aqui foi a mais antiga de 2019. Como você pode ver lá embaixo, você tem aí, ó, aulas que são de 2020, super recentes, até outubro, né? A gente virou novembro agora. E aí, novembro vai ser gravada uma live, a live entra para o conteúdo do curso. Então, o curso está sempre em atualização, em evolução, tá? Você não tem que se preocupar. É tudo videoaula, tá? Aqui, no caso, estão aparecendo as planilhas em XLS, que eles disponibilizam para você também ver. Aí, os 14 mil produtos que eles colocam, que são produtos que são fáceis de vender e que não dão problema. Produtos, assim, já testados e validados. E eu acho que é muito mais fácil você aprender com quem já trilhou o caminho que você quer trilhar do que você começar do zero, tá? Bater cabeça e ir aprendendo com o erro. No link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão conseguir ver depoimentos de pessoas com print de tela, com resultado. Isso tudo dá mais confiança, logicamente, aí para você fazer o investimento. Mas como é que eu sei disso tudo? Porque eu fiz um review do produto deles, né? Que, assim, eu indico sempre negócios digitais. Eu também trabalho com negócios digitais. Eu tenho meu negócio digital, mais de um. E eu fiz indicação desse produto para algumas pessoas. E essas pessoas depois mandaram e-mail para mim, agradecendo, falando que, poxa, tinha sido muito legal, que tinha dado resultado positivo, tinha ajudado a família dele a sair de uma crise danada que estava, que o cara estava desempregado. Mais de uma pessoa, tá? E aqui eu vou deixar os depoimentos, o link aqui embaixo para você ver os depoimentos de algumas pessoas. E esses depoimentos podem te encorajar, né? Ver que, assim, não é algo que é impossível, inalcançável. Tem pessoas, sim, que conseguiram. É lógico que não é molezinha. Você vai entrar lá, vai comprar o curso, vai ganhar dinheiro, assim, sem fazer nada. Você vai ter que estudar. Você vai ter que aplicar o que você aprendeu no curso. E você vai começar a pegar os seus resultados. E cada vez mais você vai escalar esse negócio. Por quê? Porque quando você aprende, como se faz, fica muito mais fácil de você replicar aquilo que deu certo e cada vez mais dando certo, tá bom? Lembrando que não tem estoque, tá? Ou seja, eu já tive comércio. Eu sei qual o custo de ter um estoque parado lá, no caso de uma crise que as pessoas estão em casa, como aconteceu aí nesse ano de 2020, e o estoque está parado e você não conseguir gerar teu estoque. No caso da Amazon, não. Tem milhares de pessoas no mundo inteiro que estão comprando, seja no Brasil, seja no exterior, seja nos Estados Unidos. Estão comprando em dólar esses produtos e você ganha suas comissões em dólar, tá? É um mercado extremamente lucrativo. Quem já descobriu já está usufruindo. Esse curso não abre sempre, tá? É um curso que eles não deixam aberto o tempo todo. Eles fazem de vez em quando o lançamento. Aproveita se estiver aberto. Se não tiver, se cadastra para quando eles fizerem uma nova abertura. E eu vou deixar aqui embaixo também o link dos vídeos do Márcio e do Wagner, que eles falam um pouquinho mais sobre o curso, né? Que melhor eles falarem do que eu, né? Porque eles são os criadores. E eles podem passar em algumas poucas aulas como é que você pode começar nesse negócio. Espero que vocês tenham ajudado. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Se eu puder te ajudar com alguma coisa. É isso aí, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.